Nós estamos na casa da Clarice, que fica no bairro Canaã, na cidade de Uberlândia. Esta é a Clarice, que cansou de ver o irmão que morava numa cidade distante, sem atendimento médico, e o trouxe para morar com ela mesmo, aqui na sua casa. Esse aqui é o seu Euclides, que é casado... 49 anos. Como é que é o nome da senhora? Adelina Leonel Ferreira. E a dona Adelina, mostra o braço de novo, dona Adelina. O da senhora. O da senhora. O meu é esse. Olha aqui. E esse outro foi quebrado aqui e aqui, mas esse colou, esse. Ela cuida do seu Euclides. Seu Euclides está com um probleminha de saúde. Estou. E não está achando solução. Não estou achando solução. E olha que em Uberlândia, uma cidade com tanto recurso, está difícil? Está difícil. Desde quando a Clarice trouxe o cunhado para morar aqui com ela, ela está procurando ajuda. Você já levou ele primeiramente onde? Eu levei direto na medicina. Aí eu cheguei na medicina, eles atenderam ele, mas não deram um comprimido. Dizem que não podia, antes de fazer o exame. E como ele não é daqui, eles dizem que eu tinha que ter o encaminhamento. Eu levei no postinho aqui, mas eles parecem que não querem acreditar que ele vai morar comigo. Dizem que só daqui três meses para poder fazer a ficha dele. E ele vai ficar daqui até três meses ruim desse jeito, para mim fazer a ficha dele. Talvez o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde Uberlândia, o pessoal que responde por esse atendimento, não tenha visto o seu Euclides de perto. Dá uma olhada aqui. A pele dele está toda cheia de erupções e manchas. Está tanto nos braços, quanto na barriga, nas costas, nas pernas. Olha só, para tudo quanto é lugar. Dois anos atrás ele perdeu o irmão. Entrou em depressão e a partir daí a saúde dele se complicou ainda mais. A imunidade abaixou, não comia direito, não dormia direito. Passou a ter dificuldade até para andar. Resultado, esperar três meses para uma pessoa comprovar que já está morando na cidade de Uberlândia para depois resolver o problema, aí pode ser tarde. Aí ninguém suporta uma coisa dessa. O que você espera que seja feito em função da saúde do seu cunhado, Clarice? O que eu quero é que dá andamento, que ele está com os papéis do encaminhamento, dos exames, para descobrir o que ele tem e ninguém pode fazer nada. Diz que não é problema desse, que eu tenho que trazer esse encaminhamento. E eu vou daqui a 300 quilômetros buscar o encaminhamento, sendo que lá nem médico tem. E sendo que ele já está morando aqui, dá o endereço aqui da sua casa. Rua Zora, no 84, bairro Canaã. Se alguém da Secretaria Municipal de Saúde quiser fazer como a reportagem da TV Vitoriosa, venha até a casa desta cidadã uberlandense e constatar que ela teve a dignidade, a coragem de ir lá em Alexandrita e buscar o cunhado como irmã para morar com ela, aqui no bairro Canaã, para que ele possa ter um bom atendimento. O senhor espera que seja atendido rápido, né, seu Clídez? Espero. É sarar, né, meu filho? Espero. Ficar bom, voltar a andar de novo. É que eu estou dando conta de conversar, porque eu estou dando alimento para ele direitinho, vitamina, uma sopinha, e aí ele está reagindo. 49 anos de casamento, a senhora espera chegar agora há quantos anos de casado? Mas Deus ajudando aquele sarar e eu também, porque eu também não tenho saúde também não, né? Vamos logo 70 anos de casado, mulher? Ah, uns 70, 80... É isso aí, mano. É isso aí, mano.